Meg, você é a escolhida. Acabe com eles. Deixe seu risco te guiar. Você foi o que escolhido. Você deveria destruir eles, não juntar eles. O Moor foi escolhido. Perceba. A carne será criada. O Moor foi escolhido. Coloca... Regrupar. Buff para os Andrivoros. O seu é tripa de ferro, na verdade. Tem aqui tripa de ferro. E os cospes chumbo. Um bom instrumento de batalha! Cadê o Jaqan? Tinha um Jaqan resgatado? Que... acho que não tem não, velho. Eu lembro até que na última live que tava jogando, tava até faltando o nome. Grizzles. Falou Ivrit, foi boa prova amanhã pra você aí, velho. Tira um 10, topzera. Eu vou vir direto pra cá. Ogron. A gente tava indo pra onde? A Kisleia pode melhorar a guarnição aqui, que aí eles nem vão tentar pegar. A Kisleia pode melhorar a guarnição aqui, que aí eles não vão tentar pegar a guarnição aqui, velho. Hummm... eu tenho que começar a atacar as cidades aqui de cima da ortodoxia, velho. Ogron. As cidades mais fortes deles estão aí na esquerda, a cidade da direita aqui não tão forte, porque as skis leves que eu... ficava apilhando. Me diga o que eu quero! O Tirano nós temos que ir pra cidade dos Estilhaços. Ótimo! Eu só quero que eu já faço um... Um só aqui, velho... Eu quero que eu se voce aqui. Estou aqui lembrando meus passos, velho. Mas o Kung drape de mundo já está chegando ali, então só não precisa ir pra lá agora. Vamos vir pra cá. Até aqui dá pra gente acampar, em teoria. Bom, vamos! Estou indo! Pega o maluco, parrita! Eu disse que vá! Acho que vai acontecer! Uma batalha e um beijo! Isso não vai começar! Eu sou um tirante! Não deixe esse daqui! Objei-me! Acabou-me! Eu sou um beijo, e é isso! Deixa eu ver! De fato! Então nesse caso eu vou tirar esse daqui! Pra colocar depois! Sobe no norte, tem uma rachadura no mapa... Vai para a esquerda! Eu não tenho visão das cidades ali ainda, então eu não sei se... Se tem alguma coisa importante pra mim ali! Amnikoz Osetsu! Alcança esse cara aqui e se fodeu, amigo! Leve-me para a minha... manipulação! É, manipulação aqui, rapaz! Você vai aparecer até ela, eu decido que eu faço com você! Muitas baixas! Muitas baixas a gente não pode aceitar, né velho? A gente resolve isso de outra forma! Melhor a investida! Vamos lá chutar esses escribas flamejantes! Vamos lá chutar esses escribas flamejantes! O que? Vocês tem espreitar? Vocês tem espreitar? Vocês tem espreitar? Maravilha! A gente vai dar a volta ali como quem não quer nada e eles não vão saber o que vai acontecer! Vocês não tem espreitar, então fica aqui! Vocês não tem espreitar, então fica aqui! A gente vai dar a volta de 20k virada lá no Mamak. A gente vai dar um monte de carne dentro de mim, amigos! Eu vou fazer! O que? O que? O que? A gente vai dar o que? O câncer! Na minha vista! Limbo de limbo! Eu continuo! Ficou! Cavalier de Vaughn! O jogo de contato! Trabalho de glória! Um bom plano! Ficou o Moor's call! Traga-nos! Aqui! O quarry está morrendo! Quando a gente come? Quando a gente come? Quando a gente come? O que? O que? O que? O que? A Vem da Vida! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Canta em fogo Canta em fogo Cable Mace, Mace, Mace Eu chego no jogo Cavalry Eu sou o bando O maior do tronco! O Rav joga aqui! Cavalier! Traga-me! Cavalier! Vim pro amigo! É pro acima dele! Vim pro Crono Vim pro Crono Bom sangue, Cavalry! Tente de atirar ele! Tente de atirar! Vamos lá! Bom sangue, Cavalry! Vou tirar a velocidade desses horrores aqui, que é mais fácil para a gente. Meus caçadores... Esse cara costuma fugir, vai para cima dele! Tente de atirar! Tente de atirar! Tente de atirar, Cavalry! Tente de atirar! Tente de atirar! Oh, tem um pet! A carne tem sido um pouco de carne. Tirante da terra. Ahn... Aqui já tá os garganteadores também, né? Fora isso, também tá aqui os dentes de sabre... O tyrant pega os povos! Caçadores... Coloca frenesia aí pros... Dentes de sabre e você coloca... Pra espreitar a podente de sabre Além de imune a psicologia Aí eles conseguem brigar melhor Voz da montanha, interessante... Caça magia com o maior nome E pra você... Urrador... Posso fazer o urro do Shrek? Doma demônios... Doma demônios vai ajudar mais aqui Embora o urrador tenha o potencial de memes, né? Porque faz o urro... O urro vai ajudar bem mais Nessa situação que a gente tá aqui agora Será que ele tava montando pra brigar com o Katai, né? A parte com o Kaiser também Porque ele começou a pegar as dadas ali em cima Eu tenho que pegar umas cavalarias dessas Faça o que eu digo Ogre Tyrant Ogre Tyrant Ogre Tyrant Vou liberar aqui o level 5 da cavalaria Aumentar isso daqui pra dar mais alimento pra quem tá em volta Dos exércitos E aqui a gente tem que esperar esse acampamento Pra amadurecer um pouquinho mais Pra liberar as tropas Pra liberar as tropas Ele provavelmente vai ser pilhado de novo Mas eu vou consertar só porque Não tem muito pra fazer desse dinheiro mesmo Onde mais tá danificado? Morro do Juninho Morro do Juninho Só vai dar pra reparar uma poção, eu acho É Depois eu conserto o resto O Prague não cai pra aquele Boris ali O Boris tá bem grande já Ah, é aí que tava aquele exército de 8 urs Ainda não faço ideia de como é que eu vou derrubar isso Aí é fogo, hein, Meg Eu ficar até wave 100 do jogo do macaco E... Ganhar um insta 000 é depressivo No mínimo O que que é um insta 000 é que você pode colocar uma torre como se fosse um poder Sem custo nenhum na hora que você quiser no jogo Não precisa ter o dinheiro pra colocar ela Aí pode vir desde um básico do básico que é o 000 sem nenhuma melhoria De qualquer torre Ou pode vir uma torre sinistra com melhoria de level 4 Já no começo É sorte Aí quando a gente joga até a rodada 100 A gente ganha um macaco instantâneo Pra usar na... Na próxima partida Ou na mesma também Mas normalmente é uma coisa mais que eu usar em partidas novas Bom, felizmente o Manfred tá indo pra cima do Império Parece que ele tá tendo tanto problema quanto é isso Então eu vou torcer pra que ele consiga... Bater no Império enquanto eu termine de bater na Ortodoxia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outro Ogron, vem pra cá. Algum bicho teu faz barulho de javali? Provavelmente. Por que? Agora é o dia da cozinha. Lá, mestre. Consume. Pode colocar aqui pra reduzir a manutenção do exército. Imortalidade. Pois é, eu penso nisso também, Maggie. Se os elfos usarem a mecânica pra usar as raízes do mundo, eu vou achar maravilhoso. Acho difícil de acontecer nem tanto, mas eu torço pra que consiga. Vamos lá, meu Deus! Corre! Não se preocupe! Pega lá e come! Pior que eu estou de inimigo com duas facções de Tzint, eu tenho duas facções de Tzint ao mesmo tempo fazendo essa parada de pegar a cidade dos outros Vai ficar mais legal Se vocês pegarem essa cidade ai, paciência, eu não estou brigando com o Tzint, então eu não vou nem me estressar com isso Vamos subir pra cá Vamo lá tirando, o que a gente quiser fazer ai Deixa eu ver se eu não consigo pegar um item melhor para você agora Item encantado Poção de cura? Boa poção de cura por enquanto Pior seu paulo Aumenta a carne aí, vamos lá brigar com os guerrilhos de Nervo, oh, corna, Nervo Até vou atacar a Tzlala aqui que tem menos torre, essa esquerda aqui Você vai ser pauleira meus amigos Aumenta a carne Traga-me! Ficou! Cavalaria de Forna! Eu! Eu! Vem! Repetem o seu rosto! Eu vou para mim! Seja! Esses Ogamães! Eu vou sentir aqui! Você vai derrubar ele! Por isso! Eu acho que você entregar agora é morte. Turbo Ray! Muncho! O Boss dos Bosses! Porra, porrada nele! O que acontece? Porra! 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 O Bosses! Aqui vamos! Vamos! Acho que é hora da gente fazer uma baguncinha ali! Melton! Aqui vamos! Aqui! O maior boss! Porra! 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 O que está envolvendo aqui? Sanguinário? Ahh... Já tem pouco aqui não. Atirando tá bem forte. Se tiver ele solo, ela se gravar melhor. Vestida! Você vai parar de fugir. Eu odeio ele! Está terminado! Agora você pode me derrubar! Eu vou parar de fugir. Mas aqui já estão condenados. Para amanhã também. Solado. Solado, solado. Vire poeira. Stoppando! Desenque seus vóus! Vire poeira! Sem prisioneiro, sem misericórdia. Desenque-se! 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 Eu achei que a gente apanha mais, sinceramente. Porque o Gramanhã... Sem maior dor de cabeça. É só jogar essa cura aqui. Mantenha-se um pouco, garoto! Então, tira esse negócio de crescimento aqui. Luar, clássica bebida dos piratas. Ela incendeia pessoas em todos os sentidos. Então tá, né? Ação destruída? Não deu destruída. Ah, isso é uma cidade aqui em cima, é verdade. Mas não tem mais nenhum exército. Acho que eu poderia começar a colocar coisas para reduzir a sua manutenção, né, velho? Ou eu posso continuar bufando suas habilidades de combate, pra você sair esmagando todo mundo, né? Lembrando que você tem uma rixa pra resolver com o Kairos, né, velho? É uma batalha aí que você perdeu pra ele. Então eu até espero que ele te ataque mesmo. A gente vai resolver essa pendência aí. Se ele não te atacar, eu ataco ele. Pode melhorar essa aqui, só parar de apitar que tem coisa que melhorar. Melhorar o tesouro, melhorar a cidade. E... Esse dinheiro que sobrou... Hum... Putz, preciso de quanto aqui? Oito mil? Então calma. Cancela. Melhorar o tesouro. Melhorar o tesouro. Melhorar o tesouro. Aqui pro level 4. Da cavalaria. E esse daqui. O de dinheiro também. E é isso, vamos lá ver o que os nossos animes vão aprontar agora Duvido, que beleza Eu nem precisaria lutar, pra ser bem sincero É, eu vou lutar Assim eu já garoto que os dois exércitos inteiros morram Mas não tava um exército difícil de defender não Só carruagem, velho O único exército que me dá medo é esse aqui, velho Aquele outro famoso meme, né velho Eu não tenho medo de nada, mas isso... Isso me assusta Tô chegando aí, Zalmingue Ah, que bonitinha Você ficou vinte turnos me atacando Aí quando eu consigo pra cima de você Você pede a Rego Ah, que bonitinha É claro que você faria isso, né velho Aguenta aí que eu já vou chegar pra fazer uma visita aí, mano Estão tentando montar um exército Tão tentando montar um exército E o Kairos nem se mexeu Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, 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 Pode acertar os horrores rosas ali que uma hora eles vão virar horroroso mesmo. Amigo, você pode parar de segurar todas as minhas tropas ali pra galeria? Mas eu desceria. Estou tentando passar e pegar os horrores deles aqui. Tá, pelo menos o Project não estamos tomando mais. Estou tentando passar. Nosso cara forte, o tiranço está ali brigando contra três passaralhos. E macetando os três. Usa a poção aí pra enquanto. Não! 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 Eu! 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 O que é isso? 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 O que é aquilo? Estou fechando mais de 40% durante a batalha de circo, é uma boa. A situação está tensa aqui, é 3 full stack de Katai, mas eu nunca duvidei. Eu cedo apenas o decreto meu pai. Mata que você está no caminho inteiro. Estou movendo. A mesma hora a gente chega ali. A gente vai ter que atacar aqui. Que os imperiais aparentemente acham que derrotam você. Taca desse pontinho aqui mesmo, que ali tem uma elevação que a catapulta pode acertar bem ele. Estou fechando! O quarry é meu! Eu tenho! Eu! 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 Faça suas tribos orgulhosas! Bota qualquer coisa que perde. E pegue depois! Bota-lhe! Qualquer coisa que perde. Seguindo para o cavalo do cavalo do cavalo. Olhe para o cavalo do cavalo do cavalo do cavalo. O traqueiro. O jogo de pesquisa! Obligado! Rampairo! O que é você? O que é você? O que é o cavalo? O cavalo! Quero que as pessoas... Recaparei! O cavalo! Eu viro! E vencer... E vencer! Vem. Fale-se agora! O único que você viu, eterno! O hall, Master! A CIDADE NO BRASIL mas ele está chegando ele vai ficar em guardar Esses batedores estão meio bêbados. Os caras vêm para cima. Fala-me, over-sirante! Over-sirante! Graças a Deus! Vá para lá, Dens de Sabre. Cuidado! O Zawin deveria ser! Oh, sim! Thunder in Fall! Reconcil! O Zawin deveria ser forte, ele deveria ter chegado. O Zawin deveria ser forte! O Zawin deveria ser forte! Encontre-os, Bill! Vapage! Encontre-os e bota-os! O Zawin deveria ser forte, ele deveria chegar na autoestima. Inscreva-os e desculpa! Vem para cá pegar esse ponto aqui caçador. Vem para cá pegar esse ponto aqui caçador. Com o Zawin deveria ser forte. Vem para cá pegar esse ponto aqui caçador. Take it all! Drive on the moon! Looking for them! Serve the algar! Hold together! Find them and kill them! Sonic! Save them alive! Smash them to pump! Serve the algar! Smirath! Over! 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 So! I hunt! Where's my master? Over! 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 Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, no! Oh, yes! Gostando? A lua de volta! Gostando? Gostando? Limb from limb! Tyrant of tyrants! Gring supper! Real time! Here we go! Não! Por aqui! Vamos lá, Luglás! O que é isso? Ele está morto! Stalker of Prey In my sights Dinner The strongest The fattest Devourment When to reage Doblar's attack It's happening Scourge of Beasts My next trophy I'm back In my sights My sights Biggest in the try Crutch this gun I'm back I'm back I'm back I'm back I'm back Eu sinto um arrepio na alma! Alegre! Alegre! Argas! Azul! Precisa! Não! Amor! Precisa! Não! 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 Falta 3! Oh, Deus! Aqui! Orders de Morte! Os cairos se movem! Esse Capetão não está em pé aqui. Tadinho. Eu sou o Torbant, Gabi! O Mordor! Fale! Fale-me-me! Apenas as 6 barricadas. Bastardos! O que é que está acontecendo? Olhos! Olha para os meus tigres. Seguindo por ele! Prazer para matar! Seguindo! Plástico! Olhos, Gax! Seguindo por mim! Eu quero saber! Real tempo! Seguindo! O que é meu maço? Yes, Gax! Esa! Graças a Deus! Olhos, Gax! O que é isso? Sim, eu vou pegar. Graças! O que é louco! Caçador 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 Eu tenho a manutenção dos seus tigres ai velho Não é muito mas já ajuda . Minha campanha de level 5 Acertei que eu não morro, certo? Ah, cara, para o meu gringo! Quem vai fazer o que a gente precisa? A próxima! Eu não acho assim! Peido Tóxico Profana Mundus, excelente nome ali para o demônio de Nervo! Forte Jacola, ainda nem tempo de colocar a guarda em cima! Aproveita o quanto pode, porque a vida desses ursos aí não está se recuperando não! Você não pega a cidade? Você fica apilhando? 40 facções restantes! 3 full stack, me atacar! Derrota acirrada! De fato são exércitos bem problemáticos, mas vamos lá! Não, velho! Só acredito que eu não acabo a batalha! Não, velho! Até que eu acho que... Não, velho! Aqui tá o nosso lugar para ter acontecido!